Qual foi o último período de três meses que você conseguiu treinar três vezes por semana de forma consistente? Treino de amador, performance de profissional, é possível? Eu diria que a gente pode tentar e várias pessoas podem se surpreender com uma rotina extremamente simples e uma performance incrível. Eu não diria que é mais um vídeo de uma série, mas pelo menos é a continuação do primeiro vídeo que eu fiz. Treine menos e melhore sua performance. Mas a forma resumida é de que geralmente as pessoas assumem que uma rotina de treino super complexa, com suplementação, intervalos e toda essa história faz com que isso seja a garantia de uma ótima performance. Quando na verdade o que garante uma ótima performance é a execução de um planejamento. E não é difícil imaginar que executar um plano mais simples é mais fácil do que executar um plano complexo. Ou seja, esse vídeo é para aquelas pessoas que insistentemente elas tiveram dificuldades de colocar em prática um sistema de treinamento que fosse efetivo. Existem dois grupos bem distintos que nunca conseguiriam encontrar um equilíbrio entre treino e performance. Aquelas pessoas que treinam demais e é difícil convencê-las de que treinar menos vai garantir uma melhor performance. E um outro grupo que são aquelas pessoas que não conseguem treinar o necessário para ter uma ótima performance. Esse vídeo vai dar literalmente, não uma receita, vai dar parâmetros para que você consiga ter uma ótima performance. 3 vezes por semana de treino, 3 semanas de treino específico por uma semana de avaliação. Simples assim. É um cenário que vai beneficiar a grande maioria das pessoas. Só para tentar vender um pouco a ideia, eu não gosto dessa palavra porque parece que eu estou vendendo alguma coisa e não estou vendendo nada. Mas quando eu falo para as pessoas 3 vezes por semana, a primeira coisa é muito pouco. E daí eu sempre pergunto, qual foi o último período de 3 meses que você conseguiu treinar 3 vezes por semana de forma consistente? Mais importante do que simplesmente treinar. Que você conseguiu colocar em prática o que deveria ser feito e a pergunta que fecha. Você sentiu que você melhorou? Porque em geral a rotina é muito complexa ou é muito flexível. 3 vezes por semana é um número que fisiologicamente consegue te dar estímulo e recuperação para você melhorar. Na rotina é algo que você pode se comprometer com você 3 vezes por semana para manter em dia não só o seu condicionamento, a sua saúde física e mental. Porque é um momento que você doa para você mesmo, mesmo que a sua vida seja super atribulada com família, estudo, trabalho. É um momento que você recarrega as suas baterias psicologicamente. Só que a gente precisa acrescentar uma informação de comprometimento. Você não treina mais 3 vezes por semana. Você vai escolher os 3 dias que você treina. Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Estabeleça os dias, porque você precisa começar a trabalhar planejamento e execução. Se você não consegue executar as 3 vezes por semana, a gente já começa a ter o primeiro problema. Porque 3 vezes por semana quando a gente pensa em associar o treinamento à performance, essas 3 vezes por semana elas têm que ser fixas. Para você calibrar muito bem o estímulo e a recuperação. Quando você começa a ter flutuação, se você muda o treino de dia, quando você vai fazer a outra sessão de treinamento, você não sabe se você está cansado ou não por conta do treino ou por conta de outros fatores. Eu vou verbalizar terça, quinta e sábado, mas você pode escolher os 3 dias. Seria ideal que você tivesse pelo menos um dia de recuperação entre as sessões de treino. Não seria produtivo você treinar, por exemplo, quarta, sábado e domingo. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas tente se esforçar para 3 vezes por semana com um dia de recuperação. A gente precisa lembrar que o nosso organismo, ele possui diferentes sistemas energéticos, diferentes fibras musculares. Consequentemente, você precisa de diferentes estímulos. Existe um componente no treino que chama especificidade. O seu corpo vai se adaptar de forma específica ao estímulo dado. Como nós temos diferentes sistemas, nós precisamos de diferentes treinos para gerar diferentes estímulos e adaptações. É importante lembrar que isso é sobreposição de estímulo e adaptação. Não é que quando você faz um treino anaeróbico, você estimula só o sistema anaeróbico. Você estimula prioritariamente o anaeróbico. Como nós temos 3 treinos por semana, nós temos a oportunidade de fazer 3 treinos distintos. Primeiro treino da semana, nessa ordem. Treino de ritmo. Zona 3. De 50 minutos a 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 20 no máximo. Esse treino de ritmo, ele deve ser feito próximo do seu limiar anaeróbico. Um pouquinho mais baixo. Qual que deve ser a ideia? Você se tornar mais econômico. Em vez de você tentar tolerar o sofrimento da intensidade, você tentar se tornar mais econômico. Tentar fazer com que aquele cenário se torne mais fácil. Como? Bom posicionamento e foco na execução técnica. Eu costumo dizer que eu prefiro que você faça 5% menos intenso e que você pegue esse 5% e empreste ele pra técnica do que fazer na intensidade do limiar e no meio da sessão de treino, você se vê fazendo força, uma pedalada quadrada, um ombro tenso, desperdiçando energia. Nesse treino de ritmo, você pode considerar que você vai fazer 5, 10% abaixo do que você faria para uma intensidade submáxima. Em compensação, você vai pegar essa energia que está sobrando e vai depositar ela no departamento técnico. Você vai gastar energia pensando em aspectos técnicos. Primeiro treino da semana, ritmo, 50 minutos a 1 hora e 20. Segundo treino da semana, a gente precisa fazer um intervalado de intensidade. A gente não precisa trabalhar super intenso os componentes anaeróbicos e a gente também tem que tomar cuidado com os intervalos que passam de 6 minutos. Por quê? Não porque eles são prejudiciais. Porque é muito difícil você manter a qualidade técnica de execução para intervalos muito intensos e para intervalos que passam de 6 minutos. Então, a gente vai trabalhar com intervalos que vão de 2 a 6 minutos. Você vai fazer na sua intensidade máxima para o intervalo que você está se propondo. Ou seja, a intensidade de um tiro máximo de 2 minutos não é a mesma intensidade de um tiro máximo de 5 minutos. Usa a mesma lógica do percentual de execução. Quando você for fazer 100% da sua intensidade para o tiro de 4 minutos você fala assim eu vou fazer 5% mais fácil eu vou fazer 10% mais fácil e em compensação eu vou tentar fazer um movimento mais harmônico uma posição talvez mais eficiente para você conseguir ter margem para pensar no aspecto técnico e não só na manutenção da intensidade. A recuperação é sempre metade do tempo do estímulo. Fez o estímulo de 4 minutos 2 minutos na boa Fez o estímulo de 3 minutos 1 minuto e meio na boa Qual que é a duração desse treino? De 35 minutos a 45 minutos da parte principal Daí você soma 5, 10 minutos de aquecimento 5, 10 minutos de esfriamento você tem outro treino total de 1 hora, 1 hora e 20 Então os treinos durante a semana eles tem 1 hora a 1 hora e 20 Final de semana Treino longo de baixa intensidade É super importante os treinos de baixa intensidade É o momento onde o seu organismo você oferece pouco estresse e em compensação você oferece uma atividade metabólica constante E essa estimulação é super favorável para diversos aspectos Para a melhora do sistema cardiovascular como um todo da solicitação de energia Qual a duração desse treino? De 1 hora e meia, 2 horas a no máximo 3 horas e meia Por que não passar de 3 horas e meia? Faz mal? Não faz mal Só que provavelmente a partir de 3 horas e meia você entra num cenário que suplementação é muito importante E nessa rotina de treino a gente está trabalhando com aspectos básicos Lembra? Não precisa de suplementação Água, sanduichinho no treino longo a cada 50 minutos Porque é de baixa intensidade O grande erro no treino de baixa intensidade é a pessoa descuidar completamente da intensidade Não é porque é de baixa intensidade que você não tem que cuidar dos aspectos técnicos Pelo contrário Porque é muito difícil você se manter concentrado por um longo período de tempo E é isso que faz diferença Principalmente após 2 horas É difícil você manter o padrão técnico Para conseguir manter o padrão técnico Não adianta ficar conversando Tem que prestar atenção na pedalada Prestar atenção na bike Prestar atenção na respiração E aí você começa a ter os benefícios Essa é a sequência de treino Ritmo, intervalado, longo Qual que é a estrutura total do treino Três semanas de treino específico Que é esse treino Por uma semana de treino que você vai descansar Se essa rotina estiver pesada Ou se essa rotina estiver extremamente leve Porque você treinava muito Na semana que é livre Você vai fazer a sua semana de treino De teste de intensidade e ritmo de competição Porque se vocês perceberem Durante essa rotina Nós não fizemos nenhum treino Que mistura as capacidades Nós não fizemos nenhum treino longo Com variação de intensidade E sprint no final Esse treino é o que está faltando Só que na verdade Ele é o treino que oferece mais estresse Então por isso que a gente não vai colocar ele por enquanto Mas para aquelas pessoas que treinavam muito E estão simplificando a rotina Você pode brincar de fazer com que A quarta semana Seja a semana mais intensa E daí acabou a quarta semana Que você vai brincar de acelerar E fazer intensidade Simulado Volta lá para a primeira semana E faz três semanas básicas Para aquelas pessoas Que esse formato De três semanas de treino específico É mais do que você estava acostumado a fazer O que você faz na quarta semana? Você tira Tempo e intensidade Em vez de fazer O treino de ritmo De 40 a 50 minutos Faça de meia hora 40 minutos Os intervalados Diminui ainda mais a intensidade Aumenta a recuperação Sai do treino inteiro Acaba o treino Com vontade de treinar mais O treino longo Faz um treino Com os amigos De uma hora Uma hora e meia Faz isso durante uma semana Daí volta Para as suas três semanas De treino específico Esse é um formato De novo É um formato que pode parecer Que eu estou falando Simplesmente para aquelas pessoas Que estão começando Ou que estão lesionadas Não Existem vários atletas amadores Que eles podem ter Resultados surpreendentes Ótimas classificações Com essa rotina Porque quando Um dos grandes trabalhos É tentar convencer as pessoas Que essa rotina é eficaz E daí quando eu percebo Que a pessoa não comprou Muita ideia Eu encontro a pessoa Três meses depois E falo E aí como que você está? Puta, não consegui fazer nada Me perdi Trabalho Não sei o que Eu falei assim Pô, mas eu te falei De uma rotina super simples É, mas eu achei Que era pouco Daí eu resolvi fazer mais No final das contas Não consegui fazer nada Daí fiz um treino Muito forte Senti o joelho Senti a coluna Tive que ficar um tempo parado E daí quando eu contrasto Essas pessoas Com as pessoas Que entenderam a ideia Da simplicidade A pessoa três meses depois E aí como que você está? Me sentindo super bem Sem lesão Voando Ou super resistente Tudo equilibrado Motivação lá em cima Pronto para continuar Meu bloco de três semanas Por uma Três semanas Por uma É esse o alicerce É isso Espero que tenha ajudado De alguma forma Essa estrutura Sugestões Críticas Comentários Abaixo Valeu Tchau Bons treinos Tchau Bons treinos